Bora lá rapaziada, vídeo de polícia aqui, PMTV, que tem tempo que a gente não reage, que vocês pediram e indicaram, sequestrando para ostentar. Vamos ver esse aqui, eu vou pular o começo que esse vídeo aqui do copo em ação aqui do PMTV, ele sempre dá um spoiler. Separei dois, porque é dois vídeos curtos, aí fica melhor para a gente juntar e fazer um vídeo maior. Os policiais buscam por um carro, um carro montado. O postaraporte está aí, olha lá. Copom, a quatro, dois, um, estou no visual do veículo, no Quebec. Oi, o avare. Descobre o placa. O avare, copom. Nossa, pessoa compartilhada. Extra, não, o painel parece estar piscando, mas é o efeito da câmera isso aí, é o efeito de filmagem sobre um painel. Tá, seguindo o sentido da rua 10. Posso visualizar o indivíduo no interior. O pinote. Rua 10, sentido Raylar. Aí você imagina, tem uma vítima dentro do carro e a vítima ouve o barulho de sirene, cara. Imagina a sensação de alívio que não deve dar, tá ligado? Nossa, mano. O cara sendo sequestrado, tá ligado? Ouviu um barulho de sirene, mano. Nossa, deve bater uma sensação de alívio, mano. Óbvio, né? A adrenalina, o medo da situação e ao mesmo tempo a sensação de alívio, né, mano? Você vai ver, olha o espelho. Tem que estudar entre os outros truques do barro, né? Vai sair lá, fala aqui, louco. O Rassão Matheus, ele vai retornar pra Santiago. A tentativa agora é fugir a pé. Deitou, vai, vira, vira, cadê o canhão, cadê o canhão, deita, vira de costas, 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 cadê o canhão? Tentou fugir, caiu, certeza. Coloca um pra trás. A vítima tá ali? Vem, jovem. Boa, só um Matheus, copão. Espera aí, senhor. Cadê o canhão? Não tem que ter uma, não, senhor. Não tem, pergunta pra ele. Cadê o outro? Tinha mais um. Cadê o outro? Cadê o outro? Tinha, senhor. Ele tá bolado, assim. Um criminoso preso. Oi? Eu vou tirar ela, cara. O policial vai indo pra mim. Espera aí, senhor. Ele não ia fugir a pé aí, não, tá? Ele não ia fugir a pé aí, não, tá? Eu acho. Eu acho que ele só foi fugir a pé aí porque ele entrou numa rua sem saída e deu de cara na grade ali, ó. Tá bem? Polícia. Então vem cá. Falei pros camaradas. Vamos sair junto. Espera aí, vamos. Vamos tirar o pé. Caralho. Espera aí. Vamos devagar aqui. Saiu? Fica tranquilo. Obrigado, pai. O senhor tá salvo, graças a Deus, senhor. Meu Deus. Eu ia parar. Eu ia parar com isso aqui, entendeu? Fique em paz, senhor. Fique em paz. Eu ia parar com isso. Eu ia parar com isso. Eu ia parar com isso, né? Entendeu? Tivem até o cu. Esse é o tipo de coisa que você não vê na Globo, tá ligado? Esse é o tipo de coisa que você não vê em nenhum caso. Esse é o tipo de coisa que você não vê no canal de televisão, mano. A imagem tá aqui, no site da polícia. Pergunta se alguma emissora de TV pegou essas imagens pra transmitir. Agora, se fosse imagem de um policial fazendo merda, estaria em todas as capas de jornal. Tá bem, tá machucado. Não sei como que as pessoas se... Porra, mano. Tá machucado. Senta um pouco aqui. Onde ocorreu? Só tinha um, tá ali. Tá lá? Tá, tá aqui. Tá bem, tá bem. Tá bem assim, né? Machucou alguma coisa? A perna, o braço? Não, eu não me machucou. Fica em paz, senhor. Vou pegar um pouco de água. Toma um pouco de água. Eu não posso ver se a minha carteira tá lá. Vê lá, vê lá. As coisas tá lá. O senhor chegou a visualizar a arma? Viu mais de um indivíduo? Ou era só esse? Só isso. Só isso? Só isso? O senhor falou que tava armado? Ele tava armado. Ele é Uber, esse cara? É o que? Cartão. É, ele chegou a fazer essas compras com o cartão do senhor? Ou esse? Ah, eles trouxeram um monte de bebida pro cartão do cara, velho. Ele que tava com a moto lá, pinotiano lá. Produto de roubo, a moto. Tá tudo bem agora, tá bom? Sempre tá tudo bem. Toma um golinho de água. Maravilhoso. O senhor não tenta se acalmar, tá bom? Não ganhei nem pra comer. Falei pro cara, falei que eu não ganhei nem pra comer. Ele tava sozinho? É só aquela coisa ali só. Onde que machucou o senhor? Não machucou em nada. Nada? Ele simplesmente jogou dentro do porta-malas. E saiu comprando as coisas e gastou menos. Não sei se ele tinha sacudinha. Toma um pouquinho mais calmo. Toma mais um pouquinho de água. Fica calmo, respira. Tá bom? Parabéns. Parabéns. Valeu. Eu fui salvo pela polícia. Caralho. Tá louco. Tá maluco. Que vídeo, mano. Ficou até sem palavras, mano. Eu não deixei like, não. Vou deixar aqui, mano. Até sem palavras, mano. Não tem nem o que comentar, cara. Comentar isso aqui. E as imagens falam por si só. Cê é louco. Ficou até os cabelos da nuca aqui. Que como careca não tem fim, vai até a bunda, né? Vamos ver o outro aqui, ó. Sem vias de fuga. Deixou o likezão? Já deixei, né? Vamos pular aqui, ó. O spoiler. Tá maluco. Acho que em todos esses anos fazendo reaction, é um dos poucos vídeos que eu vejo. Mano, só olho e falo. Não tem nem o que comentar, né? Maluco. Faz haver uma denúncia de roubo de carga. Nós teríamos roubado um caminhão. Caralho, roubaram um caminhão e chaparam dentro do galpãozão ali. Rapaz, isso aí já não é um roubozinho de carga qualquer, né? Isso daí já é uma... Já é um grupozinho especializado, né? Porque os caras já tem até um galpão pra guardar a carga e desfazer a carga. Porta fechada, os policiais tentam outro meio de acesso. Caralho, isso aí é o galpão? Mano, é essa laje aí, toda cheia de água. Perigoso isso aí, hein? Cara, eu acho da hora, mano. Conheço a realidade de lá, né? Só pelos vídeos e tal, mas seria interessante, tenho vontade. Caralho, eu acho que isso aqui é bem perigoso, né? Caralho. Perigoso isso aí, mano. Enfiltar o bagulho. Caralho. Os caras já estavam prontos pra vazar já, filho. Eles já estavam vazando. Já viram que a polícia estava na frente e já estavam vazando já, ó. Que fudeiro. Deita! 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 Perdeu, perdeu! Perdeu, perdeu! Deita! Deita, perdeu, perdeu! Vem, 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 vem! Perdeu, hein? Servição, hein? Dá limpa no lugar agora, né? Servição. Perdeu. Perdeu, perdeu, demorou? Quem mais sai? Quem mais sai? Tem ninguém, tem ninguém. Eu não sei se eu ia ficar, se não há vítimas ou mais no Brasil do local. Ih, olha o tanto de carga. Cara, e carga de que é isso aí que eles roubam, mano? Já roubam o bagulho certo ou eles roubam qualquer merda? Acho que é tudo de uma empresa só, né? DESS? D-A-S-S? Isso aí é carga de que, mano? Isso aí dá. Isso aqui é uma empresa de Portware Brands. Isso aqui é roupa, hein? Isso aqui é roupa, não é? Não sei, né? Não sei. Parece ser negócio de roupa, né? Sei lá. Segura isso aí. Segura aí. Roupa da fila? Sério mesmo? Tá limpo. Tá chutando aí, com base no conflito. Tá limpo aqui, desse lado aqui embaixo. Vamos indo, aproximou? É uma confecção de roupa desportiva, DAS? Proxima, tô vendo. Limpo. Não dá, não dá. Trancado, desse lado. Vamos olhar aqui dentro se tem alguém aqui. Vamos olhar se tem alguém aqui. Vamos olhar se tem alguém aqui. Oh, caralho. Oscar em ombro, fila. É, eles não vão roubar coisa aleatória. Eles vão roubar alguma coisa dada já, tá ligado? É uma coisa que eles sabem que eles vão pegar e não vão ter problema. E faz sentido, porque imagina tu... Ah, pode crer, realmente. Oscar em ombro, fila. Porque imagina, tu rouba uma carga de roupa. Como é que rastreia uma carga de roupa roubada? Depois que desempacotou, já era, filho. Quem é que vai ficar olhando etiqueta de roupa pra ver se aquelas roupas ali foram as roubadas? Se é que existe isso, tá ligado? Tá faltando comunicação aí, hein? Os polícias tão abrindo o portão e os caras tão apontando arma já. Faltando comunicação, falar que tá dominado. O motorista tá onde, filho? Oi, senhor. O motorista tá bem? Tá sim, senhor. Não faz nada bem, motorista. Tá zoadão, motorista? Beleza? Começa agora, a gente tem um motorista de boa, beleza? Já caiu, já caiu. Chega, corre, tentou a sorte, beleza? Tentou a sorte, não deu? O cara caiu. Perdi. Tá ligado. O agilhador aí é falso. Entendeu? Tá dentro da carteira aí. Tá pedido no quê, irmão? Tô no 33, no 35 e no 12. Que é traço, pode ir à associação e um assalto. Ih, vai ficar agarrado um tempinho esse aí, viu? Acabou de rodar num assalto com um carcere privado ainda, com o sequestro, né? Distorção, mediante sequestro? A distorção não entra, não. Eu só acho que é só o carcere privado sequestra, ele usou o agulhinho. Nossa, ele vai tomar uma pena fudida aí, mais as que ele tem pra cumprir. Pedido no quê? É do corre, que é tua sorte, beleza? Eu não entendi o que ele falou do motorista. O motorista tá onde, filho? Oi, senhor. O motorista tá bem? Tá sim, senhor, né? Não faz nada bem. Ele não fala, né? Ele pergunta, o motorista tá onde? O motorista tá bem? O cara só fala, tá bem. Não responde onde tá nem nada. Bom, hein? Esses dois aqui ficaram bons. Gostei. 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 Gostei.